Você não sabe criar os seus objetivos para a corrida, é por isso que você acaba não alcançando seus resultados. Mas fica tranquilo, vou te ensinar melhor sobre isso, tu vai aprender como criar objetivos, como alcançar os teus resultados no vídeo de hoje. Editor, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo, corredor ou corredora, eu sou o Nestor, treinador aqui da Pro Elite e hoje a gente vai falar sobre objetivos, como setar, como colocar os objetivos da melhor maneira possível para alcançar os seus resultados. E temos dois tipos de objetivo, os objetivos de resultado e os objetivos de desempenho. Então eu vou fazer essa diferenciação entre eles e a partir de hoje tu nunca mais vai errar nisso. O que são objetivos de resultado? Ele é aquela meta que tu deseja alcançar, seja fazer a sua primeira meia-maratona, correr 5km abaixo de pace 5, correr uma maratona, enfim, essas coisas físicas que tem realmente uma consolidação ali, é um resultado, é baixar um pace, é correr uma distância, é fazer uma prova, é fazer uma primeira prova internacional, enfim, essas coisas aí. De repente isso está no nível mais avançado, participar de uma seleção brasileira, participar de uma seleção do seu estado, correr com os melhores do seu estado, isso é um objetivo de resultado. É algo simples, concreto, que você consegue ter o palpável, se alcancei ou não alcancei. E por que que isso é importante? Porque ele que vai te mover. Muitas vezes naquele dia difícil de fazer o treino, naquele dia que tu não está conseguindo, chega lá, nossa, vou ter que correr na chuva, vou ter que correr no frio. Tendo esse objetivo de resultado lá na frente, tu fala, não, eu vou treinar, vou treinar nesse dia porque eu quero alcançar. Meu sub 20 minutos no 5km, meu sub 40, nos 10, correr minha primeira meia-maratona. Então esse objetivo é o que vai te motivar, te dar a motivação, a resiliência, a consistência diária. E ele é muito, muito importante por conta disso, porque ele é teu sonho. Então pode anotar numa parede, deixar algo todo dia visível. Acordou de manhã, meu objetivo é fazer uma meia-maratona daqui a 6 meses. Então tu vai olhar, meia-maratona daqui a 6 meses, beleza, vou treinar hoje por conta disso. Meia-maratona daqui a 6 meses, daqui a 6 meses, vou treinar por conta disso. E ele que vai te guiando. Só que aí, é um grande detalhe, muita gente só coloca esse objetivo de resultado lá. E é claro, ele é muito importante, como eu falei e acabei de explicar. Só que só esse objetivo, ele não dá. Por quê? Porque ele é muitas vezes distante. Pensa que tu tá iniciando hoje na corrida. E tu tem o sonho de correr 5km abaixo de 20 minutos. Só que aí tu não vai alcançar isso nos primeiros 3 meses. Talvez tu alcance isso nos primeiros 6 meses. Talvez demore um ano. Só que um ano demora muito pra chegar. E o que pode acontecer é tu se desmotivar no meio do caminho. Então, tenha esse objetivo de resultado lá na frente que tu quer alcançar. Mas tenha, antes tenha metas menores. Ou seja, fazer 10km primeiro. Então, se tua meta é correr uma meia-maratona daqui a 6 meses, tu tem que tá correndo pelo menos 10km, né? Já correu esses 10km, tem que tá correndo no mínimo 10km em tanto tempo. Dependendo do teu objetivo da meia-maratona. Tem que ter feito um longo de 18km, por exemplo. Antes da meia, pra te conseguir chegar bem. Então, são pequenos detalhes que tu vai ajustando tendo essas metas menores. E o segundo são os objetivos de desempenho. E o que que são eles? São as tarefas diárias que vão chegar, que vão te levar. Então, aqui é o teu objetivo de resultado. E aqui os objetivos de desempenho é dia após dia, semana após semana, que vão fazer tu chegar lá no teu dia de resultado. Então, o que que são os objetivos de desempenho? São, por exemplo, fazer 3 treinos de corrida na semana e 2 treinos de fortalecimento. Isso é um objetivo de desempenho. Por quê? Se tu tiver esse objetivo de desempenho bem pautado, a probabilidade de tu alcançar teu resultado é muito, muito, muito alta. Porque tu sabe que tem que fazer isso pra chegar lá. Então, tendo o resultado, ele que vai te inspirar e te motivar. Mas o desempenho diário, essas pequenas metas que tu tem durante a semana, durante o teu dia, que vão fazer chegar lá. Alguns outros exemplos dos objetivos de desempenho. Duas vezes de fortalecimento na semana. Fazer a mobilidade do tornozelo. Por exemplo, assim, se a prova que tu tem é em subida. Então, é muito importante ter uma mobilidade do tornozelo. Se tu não deixar isso claro pra ti mesmo, pra te ver, opa, preciso treinar a mobilidade do tornozelo, não treinei nessa semana, tu não vai conseguir chegar lá. Então, mobilidade do tornozelo, vamos pegar esse exemplo. Quero fazer uma meia maratona que tenha uma prova de subida daqui a 6 meses. Vamos traçar os teus objetivos de desempenho. Então, uma aula prática e tu pode depois fazer, transferir isso pros teus outros objetivos da vida. Então, seria 4 treinos na semana de corrida. Sendo esses treinos, é um treino longo, um treino intervalado, e os outros dois vai depender da tua planilha de corrida. Inclusive, caso tu não tenha uma planilha de corrida, não tenha ninguém pra te orientar na busca desse resultado objetivo, a gente tem uma assessoria completa. Só tu acessar aqui no link da descrição, que vai ter tudo certinho explicado. Entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em te orientar em busca dos teus resultados. Então, seguindo, relação a desempenho. Esses nossos 4 treinos de corrida na semana, 2 treinos de fortalecimento, que é muito importante, principalmente pra treinar a subida, né? Ter força pra conseguir enfrentar as subidas na meia-maratona. Vamos ter esses 2 treinos de fortalecimento. Dentro desse treino de fortalecimento, também uma mobilidade muito importante, fazer a mobilidade do quadril e fazer a mobilidade do tornozelo. Aí, tu pode considerar isso como um só treino de fortalecimento, tendo essas 2 outras coisas, ou mais 3 objetivos de desempenho. Porque a gente sabe que um desempenho leva o outro. Então, cada vez que tu faz uma tarefa, tu se capacita pra fazer uma outra tarefa. Então, opa, fiz uma mobilidade do tornozelo, legal, vou fazer a mobilidade do quadril, né? Não vou errar agora, já fiz uma. Fez a do quadril, fica mais fácil de fazer o fortalecimento. Então, já fez 3 objetivos de desempenho. Outro objetivo, dormir bem. A gente sabe, tu vai estar treinando aí 6 vezes na semana, e pra tua prova, tu precisa descansar bem. Então, teu objetivo de desempenho vai ser dormir 6 horas e meia por noite, dormir 7 horas e meia. Aí, vai depender também da tua rotina. Eu aconselho, no mínimo, umas 6 horas e meia de sono aí, já tá legal, mas o ideal é se conseguir dormir mais também. Vai depender da tua rotina, como eu falei. Mas, é isso, objetivo de desempenho. Outra, fazer 4 refeições saudáveis no dia. 4 refeições saudáveis é o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o lanche da tarde ali e a janta. Essas 4 refeições saudáveis, se for fazer alguma outra refeição ou trocar, pode aí inserir alguma coisa livre, mas tendo essa, é o teu objetivo de desempenho. Então, percebe como fica muito mais fácil tu mensurar o caminho pra chegar lá, porque tu tem as tuas metas diárias, tem que fazer. O treino já vai estar tudo orientado, tu só vai precisar chegar lá e executar. E fazendo isso consistentemente, se tu tiver todo esse desempenho feito, olha, é impossível, impossível tu não alcançar o teu resultado. O que pode acontecer? Talvez tenha que adiar ele um pouquinho ou pode ser adiantado também, dependendo. Mas se o teu desempenho está em dia, o resultado acontece. Então, segue essas dicas, monta aí o teu calendário, a tua rotina, que tu não vai errar mais com o resultado, com o desempenho, na criação do teu objetivo e na tua consistência da corrida. Perfeito? Espero que tenha gostado. Não se esquece, já senta o dedo aqui no like. Por quê? Porque se tu não deixar o like aqui, eu não me responsabilizo. Mas talvez tu não alcance os teus objetivos. Dizem os deuses da corrida. Então deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Bons treinos, corredores!